e aí amigos tudo bem então é outro dia eu fiz um vídeo a respeito do front o que é o ponto ponto é um aplicativo que você baixa ele ele vai te dar uma proteção de tela e através dessa proteção de tela você vai ser pago toda vez que você desbloquear a tela do seu celular ou que você acessar alguma das propagandas do front certo e o que que você ganha você ganha toda vez você ganha pontos e esses pontos você troca por dinheiro no front ele funciona assim da seguinte maneira vou abrir que meu pronto você vai ver muita gente acha que é pouco e tal mas só que eu vou provar pra vocês que o pouco é o pouco pingando de vez em quando se torna muito você pode ver que eu estou com dez reais e 42 é o meu valor atual e meu saldo de pontos é 18.544 certo quando você baixa o ponto você vai depois vou explicar certinho como que você vai proceder quando você baixar ele mas por enquanto vamos fazer aqui só para você ver como você resgatar esse dinheiro muita gente pergunta às vezes como é que faz para pegar esse dinheiro né então o pronto ele só transfere eu vou clicar aqui nessa sacolinha ele vai mostrar como que eu faço para recuperar esse dinheiro eu posso tirar esse dinheiro para minha conta paypal colocar crédito pré-pago no meu cartão visa posso trocar em bônus da americanas do submarino da netshoes e da satin certo eu uso o paypal porque do paypal eu posso transferir para minha conta bancária essa é a melhor forma que eu acho para pessoa usar ou direto do paypal você pode comprar depois em sites aí pela internet como wish como a banggood uma gear best que são sites internacionais seguros você pode fazer a compra por lá pois bem aqui no meu histórico de ponto vou mostrar pra vocês como que está minha situação é bem or pontos são os pontos que você ganha por hora usando a tela de bloqueio aqui ele tem a dica aqui dele cheque esses três mil e quatrocentos pontos são que você vai ganhar quando você baixar ele nos oito primeiros dias todo dia você vai lá e clica você ganha pontos e vai até o total de três e quatrocentos é o final pontes é o que você ganha através das ofertas de terceiro como trepei fiber no caso eu ganhei nesse fiber só que eu não sei é pouquinho e referal pontes é os pontos de indicação quando você indicar o pronto para outra pessoa ela vai baixar ele vai colocar o seu código a pessoa vai ganhar mil duzentos e cinquenta pontos e você também vai ganhar mil duzentos e cinquenta pontos é o ponto de referência pontos de jogos que alguém me pontes é o número total de pontos ganhos nos jogos de ganho mais e esses pontos são os que inspiraram só que eu não tenho nenhum então vou voltar aqui pois bem então eu vou transferir agora a tá deixa eu explicar outra coisa aqui ó na parte de cima nessa catraquinha você entra aqui e tem aqui as configurações do app do seu aplicativo aqui em minha conta você vai editar seus dados pessoais vai colocar o seu nome sua data de nascimento tá o seu sexo aí aqui você vai vincular sua conta paypal você precisa ter uma conta paypal a minha conta paypal é essa marcelo cacauandia arroba gmail.com essa é minha conta paypal e aqui você vai colocar a senha do seu do seu ponto que você vai precisar dela depois para você resgatar lá pronto vou ter aqui você aí você marca essa opção aqui ó executar o front na tela de bloqueio para ele poder fazer isso vou travar minha tela a tela está apagada quando entrar de novo na tela pronto ele abre essa tela que isso não interfere pessoal na sua tela de de bloqueio normal aquela tela com 100 e tal isso aqui é só a tela do front aqui o bacana que ele tem aqui a foto é data o dia aí quando você puxa aqui nesse globo para cá você vai ter agora não apareceu porque eu desbloquei ainda pouco deixa eu destravar de novo e travar novamente vamos ver se vai aparecer agora deixa eu ver agora apareceu ó então convide seus amigos para ganhar 1250 pontos se eu arrastar só o bloqueio aqui no cadeado só ganho 20 pontos se eu arrastar e ver a propaganda eu ganho 30 então vou arrastar aqui na propaganda pronto aí eu desbloquei agora minha tela que só tá de arrastar mas você pode pôr a sua senha ele seria só sempre ele abre essa tela aqui ó eu não clique em participar nem entrar eu deixo aqui já já vai cair os pontos deixa eu só voltar aqui que ele já já contabilizou os 30 pontos agora vou voltar aqui e vai aparecer aqui já o novo valor viu 18.574 já mudou já aumentou mais mais 30 pontos como que eu faço para recuperar esse dinheiro deixa aqui a minha minha carteira e minha carteira vou mostrar tudo que eu já consegui ganhar aqui eu transferir via paypal um dólar um dólar aqui um dólar um dólar então aqui nessas transferências aqui eu já tenho cinco transferências de um dólar que eu transferir para minha conta para minha conta do paypal e lá eu transferir para minha conta bancária para mostrar agora eu vou abrir aqui o front e vou transferir direto para minha conta para vocês verem que funciona para minha conta paypal e de lá vou transferir para minha conta bancária então vou transferir aqui paypal deixa eu só ver quanto que eu tenho eu tenho 18 mil pontos então vou fazer a transferência dos 18 mil se der ó aqui ele me dá a sugestão de um dólar 3 dólar 5 dólar 10 dólar e 20 dólar se eu tenho um 8 mil 23 mil certo é 23 mil seria 3 dólar deixa eu ver quanto que eu tenho mesmo que eu esqueci 18 mil então só posso transferir um dólar então vou transferir um dólar porque para três eu precisaria de 23 23 23 mil pontos então vou transferir um dólar para minha conta que ele disse pontos resgatáveis 18 mil transferir um dólar via paypal br que equivale a 8.599 ainda vou ficar com 9.984 então vou confirmar aí ele vai pedir agora minha senha daqui do do paypal que é aquela senha lá nas configurações que eu mostrei agora a pouco então vou digitar aqui depois eu vou embaçar aqui para questões de segurança pronto agora vou clicar em enviar agora ele vai abrir a confirmação na minha conta paypal que eu estou passando isso deixa eu abrir aqui com a minha digital agora ele vai processar ele disse ao pronto app pede que você compartilhe o nome completo porque ele está transferindo então vou complicar em concordo e agora ele vai fazer a transferência você vai ver que vai baixar meus pontos porque ele vai transferir um dólar para lá na mesma hora que eu transferir eu recebo um e-mail do paypal dizendo que eu recebi uma transferência de um dólar pronto parabéns você resgatou com sucesso transferido vp é igual um dólar brasil compartilhe o código seus amigos 1250 pontos aí eu venho aqui eu posso clicar em compartilhar no face e vou compartilhar essa transferência mostrando para os meus amigos que está funcionando então vou clicar aqui ó aí eu vou digitar aqui no meu face né entre no aplicativo que paga você coloca o seu texto né que paga você por desbloquear a tela do ou do seu celular ele vai corrigir pronto digite o código o código que é o meu código ganhar tudo junto opa ganhar money 99 esse é meu código que você digita ele e você já ganha os 1250 pontos digite o código ganhar money 99 e ganhe 1250 pontos publicar mandei por fez beleza como eu disse que quando eu transfiro ele já me manda um e-mail dizendo que deu certo tá aqui o e-mail vou baixar aqui ó service paypal vou abrir o e-mail para vocês verem que já foi transferido para minha conta paypal tango card enviou um dólar para você tango card enviou um dólar para você detalhe da transação valor recebido na minha conta paypal vamos chegar lá na conta paypal ver se caiu mesmo lá eu tenho aqui o aplicativo paypal se vocês tiverem com dúvida como criar a conta no aplicativo paypal deixe nos comentários aí que eu vou estar fazendo um vídeo como você cria a sua conta aqui no paypal pois bem aqui eu gerenciar a saldo eu estou com dois dólares que eu transferi um agora a pouco transferi o outro agora dois dólares disponível vou voltar aqui vamos ver o histórico das atividades aqui ó ontem eu fiz uma transferência de um dólar tá aqui o pagamento recebido e esse aqui foi o de agora tango card um dólar tango card e de transferência deu aqui as outras transferência que eu já tinha feito via tango para o dia tango você pode ver aqui ó um dois três quatro cinco seis dólares eu já transferi isso só desbloqueando a tela pessoal então vamos agora fazer vamos transferir esse dinheiro esses dois esse um dólar vou transferir um dólar que eu transferi agora para o meu banco transferir para o banco o meu paypal ele já está cadastrado com a minha conta bancária tá então ele já vai direto mandar para lá um dólar após convertido o valor será aproximadamente de três reais de saldo paypal disponível 3 em 1 para a minha conta da caixa econômica federal aqui eu vou transferir para vocês verem que realmente funciona você transferir um dólar para a caixa econômica as transferências aqui tem um detalhe elas podem demorar até cinco dias úteis só que ela não demora tudo isso pessoal no máximo 24 horas já cai na sua conta tá e esse valor deixa eu sair aqui da minha conta do paypal esse valor é referente só aos desbloqueios que eu estou fazendo mas se você tiver muitos amigos você pede para eles cadastrarem eles vão cadastrando e vão usando seu código e isso você vai ganhando mais pontos por indicação e para você quer cadastrar agora você baixa o link vai estar aqui na descrição do aplicativo front depois que você baixar você vai entrar aqui vai cadastrar suas informações você vem na catraquinha aqui em cima na parte de configurações e vem aqui inserir código de indicação aqui você vai colocar o código de indicação que esse código que está na descrição e esse código que vai aparecer aqui ó ganhar money 99 esse é o código que você vai digitar lá e vai estar ganhando 1250 pontos já que vai chegar bem próximo de um dólar e você com a ativação do dia mais esses 1250 pontos e os desbloqueio dá de fazer em média e um dólar por dia então esse aqui é o único aplicativo que realmente funciona só esse aqui funciona é pouquinho é mas só que é uma coisa que você faz já diariamente que eu desbloqueio da sua tela de celular então espero que vocês tenham gostado desse vídeo já clique em curtir e compartilhe esse vídeo para as pessoas estão sabendo dessa novidade e cadastro usando o código aí o nosso código que é o ganhar money 99 ganhar money 99 você usando esse código já ganha seus 1250 pontos e vamos ajudar aí ganhar bastante pontos para a gente poder transferir isso aí para nossa conta e fazer nossas compras online através do wish da banggood do gearbest que são os sites que aceitam paypal direto valeu galera então deixa nos comentários você quer ver como criar conta paypal também valeu fui